O que é que começa a ser de jogo? Ah, mas tu voou quase 3 semanas acho Será que você useu quase 100 horas? Será que você useu quase 100 horas? Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Matei Maravilha Você nunca acredita como? Como?